Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês uma receitinha de hidratação caseira para o cabelo com maisena. Eu vou agora mostrar para vocês como é que ele está, meu cabelo, ele está sujo, justamente para eu poder lavar agora e poder mostrar para vocês como ele vai ficar. Vou mostrar aqui como é que ele está, então está um pouco ressecado nas pontas, com frizz, está precisando aí, está um pouco sem brilho, está precisando de uma hidratação e eu quero testar essa hidratação já faz tempo. Então eu vou aproveitar, vou testar e já vou compartilhar com vocês para ver se realmente dá certo. E se você é uma pessoa que gosta desse tipo de vídeo, dê dica, dica de hidratação para o cabelo, aqui no canal a gente também tem bastante vídeo, tem dica de filme, tem muita coisa legal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de ir lá e se inscrever no canal e deixar aquele like para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo assim para vocês, tá? Então agora eu vou lá lavar o cabelo e vamos ver, vamos fazer essa hidrataçãozinha aí e ver se dá certo. Bom, então o primeiro passo, gente, a gente vai botar aqui no fogo uma panela, peguei minha panela mais velhinha mesmo para fazer essa misturinha. A gente vai colocar, eu vou colocar aqui uma xícara de água, uma xícara normal e vou colocar três colheres de maisena, três colheres rasa para uma xícara, eu acho que tá bom. Porque aí a gente vai cozinhar e vai fazer um tipo um mingauzinho. Ah, gente, eu esqueci, peraí, vou desligar o fogo. Tem que jogar, já ia esquecendo, a gente joga as três colheres de maisena aqui na água, ainda fria para dissolver, depois a gente liga o fogo, eu já estava fazendo ao contrário. Agora sim, dá um pouco lajadinho aqui, porque a minha panelinha é velha e tá meio torta, mas não dá a bola, não tem problema. Ó, já dissolvi as três colheres de maisena na água, agora a gente vai cozinhar ela até virar um mingauzinho. Gente, eu não sei se é porque eu botei bastante maisena, ó, mas eu comecei a mexer, ele já engrossou quase que na hora. Aqui no fogo, ó, vou deixar só mais um pouquinho e já vou desligar. Ó, já tirei do fogo e é só quando pegar o ponto já pode desligar, ó, fica assim, parece um mingauzinho mesmo, mais transparente, ó. Não gravei em tempo real para vocês, mas sério, gente, quando, assim, ó, eu comecei a mexer, tive até que trocar a colher, na hora já ficou assim. Agora a gente vai deixar esfriar para a gente seguir o processo aqui junto com uma máscara. Deixei uns minutinhos aqui em cima, tá um pouquinho morno, essa nossa, esse mingauzinho dela vem um pouquinho morninho, mas não tem problema. Eu vou usar uma máscara aqui, uma máscara para o cabelo bem comum. Deixa eu arrumar aqui a tua. Essa máscara bem comunzinha, da mais baratinha que eu comprei no mercado, ó, nem sei dizer esse nome, Édera, Édera, sei lá, eu já achei. Mas é bem simples, daquelas mais baratinhas que a gente acha no mercado, vocês botam de quilo, e é o que eu tenho, e eu vou usar ela mesmo, e não tem problema. Eu vou colocar agora umas, deixa eu ver, eu acho que umas três colheres. Vou colocar três e vou ver como vai ficar. Se qualquer coisa eu boto mais uma. Porque como eu tenho muito cabelo, tem que ser bastante, né, porque senão não vai cobrir todo o meu cabelo. Agora deixa eu misturar aqui, e vamos ver se precisa mais. Ó, já misturei bem. A receitinha que eu olhei, ela não ficou tão bonita, e não ficou tão lisinha, ó. Talvez eu tenha cozinhado um pouquinho demais o mingau que eu não precisava. Mas, não tem problema, ó. E no fim eu coloquei quatro colheres de, quatro colheres daquele creme ali. E agora eu vou, vou aplicar no cabelo. Bom gente, eu tô aqui, já lavei meu cabelo, tá? Lavei de shampoo e condicionador, normal. Agora eu tô aqui de frente pra um espelho, pra conseguir aplicar a máscara. E tá aqui a nossa, nossa misturinha. Eu espero que dê certo, mas acho que vai dar sim. Vamos aplicar agora em todo o cabelo, vou mostrar pra vocês, mexinha por mexinha, passando pra... Peguei aqui uma toalha. Uma toalhinha qualquer, só pra botar aqui. Por baixo, pra não... Pra não sujar muito a minha roupa. Não que vá adiantar muita coisa, sabe? E essa toalha ficou com o comprimento do meu cabelo. Mas tudo bem, só pra enganar um pouquinho. Acho que vou até tirar meu casaco, pra ficar mais fácil. Eu peguei uma espirainha aqui, pra facilitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, terminei de passar em todo o cabelo. Cansei, mas terminei. Agora, sobrou ainda, ó. Sobrou ainda um pouquinho. Uma colherada bem cheia ainda sobrou. Então, quem tiver pouco cabelo, faz a metade só dessa receita que eu mostrei pra vocês. Não façam toda, porque rende bastante. Agora, eu vou colocar uma toquinha na cabeça e vou deixar por 30 minutos. Porque a gente sempre acha que quanto mais tempo deixar, melhor, né? Então, 30 minutinhos. Daqui a 30 minutos eu volto pra gente ver como é que tá. Como é que tá não, né? Pra gente lavar ele. Depois eu vou lavar, secar, vou mostrar todo o processo pra vocês até a finalização dele, pra gente não vai ficar. Mas lembrando vocês que a única coisa que eu tô usando, a única coisa que eu usei foi shampoo, condicionador pra lavar. E aquela máscara, depois a máscara com maisena, bem simples. Eu não vou usar mais nada, nenhum creme, nenhum hidratante, nada. É a única coisa que eu tenho realmente em casa. Então, vamos ver o resultado final, como é que vai ficar. Gente, isso aí é o máximo de que vai entrar a toca no meu cabelo. Ficou assim porque eu tenho muito cabelo, talvez a minha cabeça seja pouco grande. Também. Eu sou o que coube dentro da toquinha, mas tá bom, tá ótimo. Agora vamos deixar 30 minutinhos. Gente, já se passaram os 30 minutos eu deixei aqui agindo no cabelo. Agora eu vou lá, vou enxaguar, vou secar ele, finalizar, pra mostrar pra vocês ele seco e ver qual foi o resultado. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu deixar ele vai chegar de noite e ainda vai estar úmido. Então não vai ser legal. Então por isso que eu finalizei ele com o secador. Mas mesmo usando o secador, que normalmente resseca um pouco mais o cabelo, né? Ainda mais que eu não usei protetor térmico. Ainda assim ficou muito bom. Ficou bem baixinho. Vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Se vocês vão conseguir ver. Passar ele pra cá, pra esse lado, ó. Ele tá bem leve. Bem soltinho, ó. Isso eu gostei bastante. Não tá tão brilhoso ainda. Porque sempre quando eu termino de secar e de usar o secador, ele... Parece que demora um pouquinho pra sentar, vamos dizer assim, ó. Mas eu gostei bastante. Ele ficou bem leve. E é aquela coisa, né? A gente usou um creme... Eu usei um creme bem baratinho e maisena. Mas eu gostei bastante. Eu acho que se eu deixar ele secar naturalmente, vai ficar melhor ainda. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria trazer pra vocês mesmo uma receitinha de hidratação aí, bem baratinha. Pra que a gente... Pra que todo mundo possa fazer em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aguardo vocês aí como inscritos do meu canal pra não perder nenhum vídeo, tá? E até mais!